Joga pra cima! Jove, jove! Jove, jove, buquinho! Jove, jove! Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Me falando coisas sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto Mas tô se afastando Foi você que brincou de amor Me deixou de lado Agora desiludido O que é que eu faço? Já pra tanto foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Do seu amor Falsificado O que? Foi você que brincou de amor Me deixou de lado Agora desiludido O que é que eu faço? Já pra tanto foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras De mentiras Jove, 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 jove Eu sei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Você se desculpando Me falando coisas sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto Mas você se desculpando Mas você se desculpando E eu acreditando E eu acreditando Foi você que brincou de amor Me deixou de lado Agora desiludido O que é que eu faço? Já pra tanto foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Do seu amor Falsificado Jove, 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 jove Foi você que brincou de amor Me deixou de lado Agora desiludido O que é que eu faço? Já pra tanto foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras Do seu amor Falsificado Bora, jove, jove Uhul Jove, jove Tchau, gente, obrigado Sabe quando Eu vou me desligar Do seu beijo No dia 31 de fevereiro Joga pra cima Bora, 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 pinguim Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber Mas se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a tua mente vai te apagar E tu aparece com um vestido sexy Doze, loquitec Pra me ver, H, me usar Sabe quando eu vou desligar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desligar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desligar do que Quando cai neve no seu Obrigado, meu amor Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber Mas se você mudasse de cidade Já juntaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com um vestido sexy Doze, loquitec Pra me ver, H, me usar Sabe quando eu vou desligar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desligar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desligar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desligar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Alô, Cabo Cabo de Marca Sabe quando eu vou te arrancar do coração Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo E aí? O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada vez que tá Se não gostar de... Chegou, chega com que... Chocou, vai! Canta aí! Com um sorriso e um choculo no rosto Eu tenho aqui minha costuma errar Fula meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Canta aí! Ah, agora com o meu pinto nessa casa Com um sorriso e um choculo no rosto Você vem aqui minha costuma errar Fula meus pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Chocul, a sua loja de celular da Silane de Burquim Cervejaria, befei, financeiro do meu amigo Belor ML Portes Camarão do Maiano Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois outros Olha a gente nessa cama de rio O que cê sente quando cê mente Na minha cara já tem uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê torceda Sua tua voz, cana um pouquinho Cola meus pedaços Eu preciso... Segurei, Jackson Mais uma vez, só você Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou A esse erro, joga pra cima Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou A esse erro gostoso Prato rico do meu amigo bebedo O cheiro Alô, apareci Margarida É sim, Waze Só vocês O gentileza Só vocês Por favor Com o sorriso Com o sorriso Com o sorriso Eu me Cola meus pedaços Mais alto Eu A esse erro Pode segurar, Jackson Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou A esse erro gostoso Quem gostou, lavante a mão e grita Ui Um abraço A galera do Camarote Delisa Alô, Dorinho Alô, Xande Um abraço, irmão Parabéns Bora, pinguim Bora Uhul André K O grila Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso me incomoda Não pensa Se antes de ter feito Me chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer que alguém colocou uma arma na tua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não pensa aí Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter um bosta Já que cê não quer sair Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Eu quero convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não pensa aí Já que cê não quer sair Eu chamo de escolha De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa Lucre lá Chegou, fechou, pelou Trajei com alimentos Infine e pintura Abre cá Cabo, cabo Te marca de um estourado Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair E a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ter... Só vocês, vai! Alto! Já que cê não quer sair E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Jófima! De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vivinho Barreto Um beijo, viu, meu nego Um abraço, rapaziada do Camarote Vamos embora, pinguim! Bora, Jato Padre, nego Pode chamar de acidente Pode falhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da tua lista Porque tua saudade sabe lhe de cor Esse sou eu Porque tua boca abriga o coração Chama de chão Canta aí! Eu sou... Quer sentir ódio, mas só sente amor No passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor No passatempo XRB! Amado em perca, a gente não tá cheio André K, cabejão Cajarão dos filhos Pode falhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da tua lista Porque tua saudade sabe lhe de cor Esse sou eu O que tua boca xinga o coração Sulta boy! Canta aí! Nunca sente ódio No passatempo que nunca passou Eu sou... A raiva que... Quer sentir ódio, mas só sente amor No passatempo, mais alto Eu sou o erro Quer sentir ódio, mas só sente amor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê tá com certo Quer sentir ódio, mas só sente amor Por passar tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê tá com certo Quer sentir ódio, mas só sente amor Sove, 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 rapaziada De boquinha Laís, da farmacêa do Trabalhador As meninas do grupo de dança da academia Vamos Só você, só você Eu sou o erro que dá certo Quer sentir ódio Por passar tempo Mais alto Eu sou A raiva que Quer sentir ódio, mas só sente amor Por passar tempo que nunca passou Quem gostou, levante a mal e grita É o i É o bondi É a tomada É a tomada É para sair do chão Vou mandar um refrão Não precisa de se bravo Vou mandar o refrão Não precisa de se bravo E cruadão de uísque no modo pitbull bravo E cruadão de uísque no modo pitbull bravo Os cabelos cantam Pitbull 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 enraivado Pitbull enraivado Que que é aí? Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Olha o charlinho! Vamos chibar! Vou mandar o refrão Não precisa de se bravo Vou mandar o refrão Não precisa de se bravo E cruadão de uísque no modo pitbull bravo E cruadão de uísque no modo pitbull bravo Os cabelos cantam Vai! Pitbull enraivado Joga! Pitbull enraivado Pitbull enraivado Que que é isso, garçante? Pitbull enraivado 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 Eita! É pra correr! É pra correr todo mundo pra frente do trio Puxa o carro, motor É pra correr! É pra correr! É pra correr! Vou mandar um refrão, não precisa de cidra Vou mandar um refrão, não precisa de cidra E cruadão de uísque no modo pitibro bravo No modo pitibro bravo Puxa o cabelo dela, vai! Pitibro enraivado Joga! Pitibro enraivado Que que é isso? Pitibro enraivado Pitibro enraivado É, na cama! Pitibro Pitibro Chup! Pitibro enraivado Oh, gente! O que você levanta a mão, grita o I Tô indo na sua casa conversar sem roubar É que eu te deixo suada e tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve E já separei uma grana aqui dentro da minha Tu me pega com boca, eu toco na tua boca Eu estou de leite novo Tu me pega com boca, eu toco na tua boca Eu faço conjetinho com amor e carinho Uma dor no escurinho Teu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar essa coisa de logo Teu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar essa coisa de logo Oi gente, boa noite, boa noite, boa noite Alô Pix 99, alô Junior Tô indo na tua casa conversar sem roubar É que eu te deixo suada e tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve E já separei uma grana aqui dentro da minha Tu me pega com boca, eu toco na tua boca Eu estou de leite novo Eu estou de leite novo, eu estou de leite novo Eu faço conjetinho com amor e carinho Eu estou de leite novo, eu toco na tua boca Eu estou de leite novo Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar essa coisa de logo Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar essa coisa de logo Bora, bora, bora Eu estou de leite novo Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar essa coisa de logo Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim A CIDADE NO BRASIL 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 Só vira de um de messe Esquece Tudo que é da imbe Pa, pa, parará Tem gente Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que se dá pra segurar já Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que se dá pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Garete Pa, parará Tem gente que se dá pra beber Aqui nós bebe pra sentar Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do ouvido Elas gostam desse baiano Do ouvido sem medo Sem pensar no risco Se apaixona no cowboy E esse preto em voz Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela bebe Roça, roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Depois de tu virar o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Depois de tu virar o olho galopando gostosinho E bota, e bota, e bota gostosinho Baiano do Xembladinho E bota, e bota galopando Que que aí? Ela se sentiu na cheira do navio bandido Elas gostam de sentar no perigo Diz que se apaixona no cowboy E bota, e bota, e bota, e bota gostosinho Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela bebe Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que eu te boto gostosinho Roça, roça, roça em mim Depois de tu virar o olho galopando gostosinho Roça, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Depois de tu virar o olho galopando gostosinho Bota, 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 bota Bota o gostosinho Chove, 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 chove Oi, meninas Cheia o peixão negro Alô, camarada, cheia o peixão negro E só sucesso Suê, 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 suê Mais gentil E aqui é isso, hein? Estamos em burquim Imagina, meu bebê, outro travesseiro Ah, que desespero Pra ter um relacionamento aberto Eu prefiro ficar solteiro Não sou você Não sou você E Lóvisinho do Pai Gostosa demais Lóvisinho do Pai Ai, 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 ai Lóvisinho do Pai Que eu amo demais Era única Ai, 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 ai Se uê, se uê, se uê, se uê Olha o movimento E aqui é isso E aí Não consigo imaginar Meu bebê, outro travesseiro Ah, que desespero Pra ter um relacionamento aberto Eu prefiro ficar solteiro De vidro nem brincadeiro Imagina ela que invade Meu cabelo Faz logo Lóvis gostoso Acaba e quer de novo Eu nem imaginava Nos braços De outro alguém Fazendo danhanhanhanhan Melhor eu nem pensar Esse ciúminho É só medo de te perder Eu não sou possessivo Eu só protejo o meu bebê Não diz continho Que eu tô agressiado em você Eu sou possessivo Zero chão Zero chão, vem E Lóvisinho do Pai Gostosa demais Lóvisinho do Pai Ai, 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 ai Lóvisinho do Pai Que eu amo demais Era única Ai, 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 ai E Lóvisinho do Pai Gostosa demais Lóvisinho do Pai Ai, 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 ai Lóvisinho do Pai Que eu amo demais Era única Ai, 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 ai Se ué, se ué, se ué Que é que é isso? Bom dia, família Vou dar um brincadeiro pelo carinho Vamos lá, sim, amor Vem, vem, vem O avizinho do pai Gostosa demais O avizinho do pai Ai, 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 ai O avizinho do pai Que eu amo demais Era única Ai, 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 ai O avizinho do pai Éramos demais O avizinho do pai Ai, 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 ai O avizinho do pai Que eu amo demais Era única Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você brigar do teu coração Que é, que é isso? Vai, 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 vai Senta em mim, fica em mim Eu boto de frente, eu boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, eu boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, eu boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, eu boto de ladinho De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Tô chegando o cantão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma vida que ontem Que é isso? Vai, 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 vai Rita em mim, senta em mim Que eu boto de frente um batu de ladinho Rita em mim, senta em mim Que eu boto de frente um batu de ladinho Olha o swing Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a rocha, vai, vai, vai Em vez de você ficar bem mesmo, te acolhe Olha o suíme, olha a pegada, vai Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente Eu boto de ladinho, fica em mim Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente Eu boto de ladinho, fico em mim Se uê, se uê Meu camarote do Banco do Nordeste Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê não para, bunda dela, bunda, vem deslizando Eu vou gostando, ela me pede, não para não, eu venho Vem sentando gostoso pro pai, vem jogando Vem deslizando, eu vou gostando, ela me pede, não para não, eu venho Vem sentando gostoso pro pai, vem jogando Vem deslizando, eu vou gostando, ela me pede, não para não, eu venho Vem sentando gostoso pro pai, vem jogando Jogue a mãozinha pra cima, bate na palma, tem a mão O que é que é isso, buquinha? Isso aqui é joia, hein? Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Essa bebê não para, bunda dela, bunda, vem deslizando Eu vou gostando, ela me pede, não para não, eu venho Vem sentando gostoso pro pai, vem jogando Vem deslizando, eu vou gostando, ela me pede, não para não, eu venho Vem sentando gostoso pro pai, vem jogando Vem deslizando, eu vou gostando, ela me pede, não para não, eu venho Vem sentando gostoso pro pai, vem jogando Joga pra cima Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Alô, mas o Félix, o meu personal Essa bebê não para, bunda dela, bunda, vem deslizando Vem deslizando, eu vou gostando, ela me pede, não para não, eu venho Vem sentando gostoso pro pai, vem jogando Joga, joga Deslizando, eu vou gostando, ela me pede, não para não, eu venho Vem sentando gostoso pro pai, vem jogando Vem deslizando, eu vou gostando, ela me pede, não para não, eu venho Vem sentando gostoso pro pai, vem jogando Deslizando, eu vou gostando, ela me pede, não para não, eu venho Olha o swing, olha o balanço Olha o swing, olha o balanço Vai, vai, vai Sensacional 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 Tem mais uma que é sucesso mundial, hein Edson Pinguim no balanço Olha só, olha só, olha só Isso é S-Ray Olha o movimento do pagode como é que é Se prepara Vem, 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 vem Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vem, pra lá, pra cá, pra lá O que é que é isso? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vamos juntos, vem, 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 vem Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou Professor Eu fico muito benzinho Na moral só quero Me pego com muito prazer A seriedade você quer Sabe que o pai Sabe que eu não é chão Sabe que eu sou Sai do chão, sai do chão Você fica toda cedinha E se eu bota Se eu bota meu boneco Deixa 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 eu bota meu boneco Vem, 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 vem Não para não, bebê, não para não, vida Não para não, deixa eu botar meu boneco 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 Vem, vem, vem no swing aqui, ó Bora, Geno, bora, Jó Bora, Geno, bora, Jó Bora, Geno, que lindos, que lindos, que lindos Isso é suei Olha só E tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou Não vem com muito beijinho Na moral, só quero Te pego com muito prazer A serida de você quero Sabe que o pai Sabe que é suei Sabe que é o meu chão Já no chão, vai, já no chão, vai, vai Você fica toda assinadinha Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Vem, 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 vem Não para não, bebê, não para não, vida Não para não Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Chora a viola, chora a viola, chora a viola Bora, Geno, bora, Jó Bora, Geno, bora, Jó Bora, Geno, bora, Jó Olha aqui, ó E professora, e feira, estouradinha, blogueirinha Professora, e feira, estouradinha, e blogueirinha Você sabe o que ela é? Vem, vem, vem Ela é bandida, 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 bandida Ela é bandida, 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 bandida Ela rouba pipa, pipa, pipa Ela é bandida, 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 bandida Bandida, 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 pipa, pipa E aí? Professora, e feira, estouradinha, e blogueirinha Oh, blogueirinha Oh, professora, oh, e feira, estouradinha Oh, blogueirinha, oh, você sabe o que ela é? Vai, vai, vai Ela é bandida, 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 bandida Ela é bandida, 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 bandida Ela rouba pipa, pipa, pipa Ela é bandida, 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 bandida Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou Não vim com muito beijinho, na moral eu só quero Trago com muito prazer, a sanidade você quer Sabe que o pai, sabe que o pai, sabe que o pai vem Vem, você fica toda sanhadinha Deixa eu batar no boneco Vem, 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 vem Não para não, bebê, não para não Não para não Deixa eu batar no boneco Deixa eu batar no boneco Deixa eu botar no búbico Deixa eu botar na cinturna, cinturna Esse é meu gemido de pegando de manhã Esse é meu gemido de pegando de Esse é meu... Baixinho, baixinho, baixinho Vai devagar, galera Vai devagar, meu espacinho Vai devagar, porque essa menina Tá chato, tá chato, tá chato Vai devagar, vai devagar Beleza? Vamos juntos Vamos pra cima Esse é meu gemido de pegando de manhã Esse é meu gemido de pegando de manhã Ah, 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 ah. Essa joga o navio? O que é isso? Acabou os ânimos aí, rapaziada Já tá todo mundo no clima, tá tudo resolvido A maior transa é de madrugada Nós saindo do rolê, eu louco e puxapada Peguei a blogueira, mas sorada, não estragando Esse foi o meu gemido de pegado de manhã Esse é o meu gemido de pegado de manhã Esse é o meu gemido de pegado de manhã Ah, 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 ah E aqui é isso Esse é meu gemido de legado de manhã Ah, 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 ah Tá me chamando de professor Professor Não fico muito, beijinho Sexo Te pego com muito prazer, a sanidade você quer Sabe que o pai Professor Sabe que o pai Professor Sabe o que é Professor Você fica toda sabim O seu rapa Deixa 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 Vim, 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 vim Não para não, bebê, não para não, vira Não para não O seu rapa O seu rapa Chora a viola, chora a viola, chora a viola, chora a viola Bora, Gino, bora, Jó Bora, Gino, bora, Jó Olha o swing, olha o balanço Olha o swing, olha o balanço Isso é suei Bom dia, família Olha só Unhas de gel, os cílios alongados, sobrancelha tá feita, hoje ela dá trabalho E a marquinha tá toda preparada, tá toda poderosa, hoje ela arrasa Não pode brincar dentro dela, não Já consigo com o paredão, sou mais namorando a pressão Entendi, não chega tão, tô com a minha galera gelada na mão Que que é isso? Entendi, não chega tão, tô com a minha galera gelada na mão Se tá tocando é suei Ela vai de rajada, 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 rajada Que que é isso, Vuk? Então vem, 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 então vem, vem, então vem, vem, então vem, vem, então vem, vem E aí? Joga esse bambu no paredão Chama essa morena a pressão Entendi, não chega tão, tô com a minha galera gelada na mão E swing, olha o balanço Unhas de gel, os filhos alongados Sobrancelha tá feita, hoje ela dá trabalho E a marquinha tá toda preparada, tá toda poderosa Hoje ela arrasa, não tá de brincadeira, ela dá aulas Joga esse bambu no paredão, vai, vai, chama essa morena a pressão Entendi, não chega tão, tô com a minha galera gelada na mão E eu vou embora, não chega tão, tô com a minha galera gelada na mão Se a bambu conversou, ei, ela vai de rajada Rajada, 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 rajada Ela vai de rajada Vem, 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 vem Chama essa marinha na pressão Quem tem limite é gatão Tô com a minha galera gelada na mão E joga esse bumbu no parecão Tô com a minha galera gelada na mão E joga esse bumbu no parecão Chama essa roda de família Quem tem limite é gatão Tô com a minha galera gelada na mão Joga esse bumbu no parecão Joga esse bumbu no parecão Quem tem limite é gatão Tô com a minha galera gelada na mão Eu sei que o seu coração Pede pra me esquecer Mas também eu sei que teu corpo implora Porque sabe que na hora H Sou eu quem te dá pra ver Até tentou me esquecer Ligou pra umas amigas, ligou pra beber E o resultado desse algo que você tomou Foi mandar uma mensagem pra mim Desesperada pra fazer amor Você me divama Diz que eu não presto, que eu sou sem vergonha Mas não sai da minha cama E no final das contas é mordida na ponha Você me divama Diz que eu não presto, que eu sou sem vergonha Mas não sai da minha cama E no final das contas é mordida na ponha Você não larga meu amor sem vergonha Eu sei que o seu coração Pede pra me esquecer Mas também sei que teu corpo implora Porque sabe que na hora H Sou eu quem te dá prazer Até tentou me esquecer Ligou pra umas amigas, ligo pra beber E o resultado desse algo que você tomou Foi mandar uma mensagem pra mim Desesperada pra fazer amor Você me divama Diz que eu não presto, que eu sou sem vergonha Mas não sai da minha cama E no final das contas é mordida na ponha Você me divama Diz que eu não presto, que eu sou sem vergonha Mas não sai da minha cama E no final das contas é mordida na ponha Você me divama Diz que eu não presto, que eu sou sem vergonha Mas não sai da minha cama E no final das contas é mordida na ponha Você não larga meu amor sem vergonha Essa música é nossa, tá na FM Sergipe Mordida na ponha Loja Moça Fina Fora do Duca Abra cá Abra cá A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo tudo o que sinto Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sem macalharia Que eu procuro no fim do meu dia Eu tento entender contigo uma vida Tô preparado pra deixar me dar de barra por cofé Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é isso mesmo Tô preparado pra mim, mão do meu orgulho, quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo tudo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sem macalharia Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra deixar me dar de barra por cofé Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é isso mesmo Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo, é isso mesmo Eu te amo, é isso mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu ver ela ficou o melhor da chapéia do planeta Meninas Meninas Bora E hoje a cama vai tremer Cabo cabo de marcas André cá Onde que a santaína Cervejaria, bife e financeira do meu amigo Beló Cheio e o peixe eu lembro Bora, pinguim Rasca E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tudo também tá Não chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Só eu e você, louco em alto Altas loucurinhas pra ter louco e secar Hoje a cama vai tremer Só eu e você, louco em alto A gente vai fazer altas loucurinhas Obrigado você, Geraldo, obrigado Eita! O meu prefeito é o Geraldo de Andrade Alô, minha primeira toma, Joyce! Eu venho, eu venho jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tudo também tá Não chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Só eu e você, louco em alto A gente vai fazer altas loucurinhas Pra te louco e secar Hoje a cama vai tremer Só eu e você, louco em alto Hoje a cama vai tremer Só eu e você, louco em alto Hoje a cama vai tremer Só eu e você, louco em alto A gente vai fazer altas loucurinhas Pra me enlouquecer E vem, vem, vem jogando Vem, vem jogando, vem sentando Tchuaí eletricou? Basta o melhor Pronounce em pé Nah, extra não é um planeta Bora! Ela joga o cabelo e representa Gostou no story que o trem não tá pago Não dá satisfação, é o seu lema Tá solteirinho, tá tão liberado E o que é daquele jeito que você já sabe E escandalosa, toda produzida, tá pronta pro baile E o que é daquele jeito que você já sabe E escandalosa, toda produzida, tá pronta pro baile Refeita moça, refeita é só sentada Empoderada, chama, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Vamos lá! Empoderada, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Senta, 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 senta Ela representa O que? Senta, 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 senta Ela representa, ela representa Vamos lá! Refeita moça, refeita é só sentada Empoderada, chama, chama, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Empoderada, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Empoderada, chama, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Empoderada, empoderada Empoderada, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Ela é diferente quando chega na bala Ela é diferente quando chega na bala Gostou no story que eu tenho nunca pago Não dá satisfação, é o seu lembra Tá sobre ele e o cartão liberado E o que é daquele jeito que você já sabe Escandalosa, toda produzida, tá pronta pro baile E aí? Refeita moça, receita é só Ela é diferente quando chega na bala Empoderada, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Senta, senta, senta Oi gente, boa noite Senta, 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 senta Ela representa, ela representa Refeita moça, receita é só sentada Empoderada, chama, chama, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Empoderada, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Empoderada, chama, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Empoderada, empoderada Ela é diferente quando chega na bala Ela é diferente quando chega numa bala Ela é diferente quando chega na bala Essa garra é diferente Dança a cultura é bom quando a gente cansa na chacadeira Dança a cultura é bom vem cair na dança a noite inteira Dança a cultura é bom quando a gente desce até o chão Chão, 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 chão Mexe, remexe, desce devagar e o que é que é isso? Matajado do corpo de bombeiros, obrigado! Chão, 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 chão Mexe, remexe, desce e ele não quer se me cora chão Vamos dançar agora que já chegou a hora, esse embalo já pegou Na dançadinha agora o mundo se rebola, pode me chamar que eu vou Dança, meu amor, que por onde for, cara, seu calor pra mim Você me ganhou e me ensinou, essa dança é fácil de aprender Só você mexer Dança a cultura é bom quando a gente dança, mexe a cadeira Dança a cultura é bom quando a gente desce até o chão Dança a cultura é bom quando a gente desce até o chão Uh oh oh, uh oh oh O maciel, o tapioca, a mão na marcha Um abraço Uh oh oh, uh oh Dança a cultura Dança a cultura é bom quando a gente dança na chacadeira Dança a cultura é bom vem cair na dança a noite inteira Dança a cultura é bom essa nova onda virou paixão Dança a cultura é bom quando a gente dança na chacadeira Chão, 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 chão Mexe, remexe, devagarinho, chove, chove Chão, 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 chão Mexe, remexe, desce e enlouquece meu coração Vamos dançar agora que já chegou a hora, recebá-lo já Pode me chamar que eu vou dançar meu amor que por onde for Quero seu calor pra me ar Ei, 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 ei Você me ganhou e me ensinou essa dança é fácil de aprender Só você deixou Dança a cultura é bom quando a gente dança na chacadeira Dança a cultura é bom vem cair na dança a noite inteira Dança a cultura é bom essa nova onda virou paixão Dança a cultura é bom quando a gente dança até o chão Oh 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 Na guitarra, meu mestre, o chão Eu falei para o chão, chora pra cima Da atividade que vinda no universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Transformarás o ar em ouro Pode segurar, pode segurar A emissão, que os meninos sabes como aconteceu A emissão, que os meninos sabes como aconteceu A ordem ou submissão de olho seu Transformou-se É conféria do código de Gab E não te geram as estrelas A emissão, de pés ouro A emissão, a filha proclamou matrimônio com íris E o maçete virou do assalço Liberar Ouro levante O seu força no vale Derrotando o império do mar E o grito da vitória De um certo e só os cabelos Tu pincar não Ei, José Tu pincar não Ei, José Tu pincar não Ei, José Tu pincar não Eu falei farol Joga pra cima Eu falei farol O seu maluco, o meu lourinho Eu falei farol Piramiza parte do destino Ei, Maraó Eu tolo tu rapidão Ei, Maraó Mara, 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 mara mara vida é É sim tué, é sim tué Faraó, para outra cor Faraó, para ó Faraó, é sim tué Faraó, é sim tué Faraó, é sim tué Faraó, é sim tué Faraó, para uma ferramenta E eu vou, eu vou E eu vou Na terça-feira eu vou Vou subir na cidadeira do meu E eu vou, eu vou E eu vou Na terça-feira eu vou Vou subir na cidadeira do meu Balançando a pontata Foi balança Balançando a pontata Oi, balança, balançando Oi, balança, balançando Oi, balança Você chegou, me encontrou tão amado e vazio Não mostrou seu amor, seu carinho Acabou com minha solidão O seu amor é uma lua de mel, meu amado Ilumina meu céu estrelado E andou seu obsessão Conversa na cova, se vão preparar Tu vai ver com esse amor, me conquista Espero que você não me abandone, não Não deixe de nós, quem for flamenguista Chega o chão Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Conversa que eu amo você Quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Conversa que eu amo você Meu amigo Adverto Você tá bem? Você tá bem? Ei! Quem gostou, levante a mão e grita Ui! Bora, Jackson! É pra tirar o pé do chão, cacete! Maru Abençoado por Deus Que bonito, tornadureza Que beleza Bevereiro Eu te sinto em carnaval Eu te sinto em carnaval Eu te sinto em violão Quem for flamenguista Quem for flamenguista Sai do chão, cacete! Maru Abençoado por Deus Que bonito, tornadureza Que beleza Que beleza Bevereiro Eu te sinto em carnaval Carnaval Eu te sinto em 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 carnaval E o chão Vem bora Alguém ajuda aí Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você Tudo que eu quero na vida, a vida é amar você Você é uma mulher com uma chama acesa, queima de prazer Chove, chove, rapaziada Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Quem for flamenguista, joga pra cima E a neném 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 Tem com buíca tá tanto pra tudo Tudo, tudo, tudo vai rolar Joga pra cima Tudo, tudo, vai rolar Chupi E arerê E arerê O lobby, o lobby, o lobby com você E arerê O meu biquinho tá batando pra tu E arerê E arerê O lobby, o lobby, o lobby com você E arerê Não, para não, para não, para não E aí E aí E aí O piquinho Vamos embora, Jó Bora, Jó Tchungu, Tchungu O que é que é isso? Onde é que é que é isso? I'm gonna see you wait, é, mané No céu mais um destino das estrelas O que eu venho, do sentido a flor Anda, se uei Porta pra frente Da ponte, da tempera, onde tá comendo Sou louco por você Eita! Porta pra frente Vambora, vambora, vambora Pensa que o dela subiu os garros Ela saiu batom, confirmação Fiquei em Pinel Agora a nave vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Liguei pro céu, quem comprou a meguiça Sai do chão, chocou pra cima Porta pra frente No caderno do amor Bota pra beber A ilusão e a dor Bota pra beber O rio de lágrimas Bota pra beber No caderno do amor Bota pra beber A ilusão e a dor Bota pra beber O rio de lágrimas Vambora, vambora, vambora O rio de lágrimas Bota pra beber Bota pra beber Bota pra beber Um rio de lágrimas Bota pra beber Se way arreia, 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 arreia Se way arreia, arreia, arreia Se way arreia, arreia, arreia Se way arreia, arreia Joga pra cima! Que que é isso, Robocela? Que que é isso, Robocela? Que 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 E aí 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 E aí